Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar. Hoje dando continuidade aí aos decks de Fábulas Nebulosas e eu acredito que o deck focado em Pokémon X mais hypado eu já trouxe aqui, que é o do Loyal Tree lá. Mas o segundo eu acredito muito que seja o Kindra, que é basicamente se o deck de Chienpaul com o deck de Lugue tivesse um filho, ia ser isso aqui, tá? Então, bora lá jogar essa listinha na tela que eu já explico a estratégia aqui pra vocês. Tá aí, quem quiser tirar o print, tira o print, quem quiser importar direto dentro do live, a lista vai tá na descrição e quem quiser acessar o deck Builder do Limita, está o link na descrição. Lembrando aqui rapidamente, essa lista é basicamente uma lista que o Azul Garcia montou, de tudo que eu testei de Kindra é o estilo que eu mais curti, eu fiz apenas uma alteração aí na lista dele, eu tirei um Iona, uma Kiseira pra colocar um quarto Earthen Vessel que eu senti que ia ajudar mais. Belezinha então? Bora explicar essa bagaça. Kindra X é um Pokémon do tipo água, estágio 2 com 310 de vida, e tem dois ataques bem interessantes e bem importantes, assim, basicamente só com ele que a gente vai atacar no deck. O primeiro permite você pegar três Pokémons de água do Super Discard e colocar direto no banco. Isso significa que pode ser, como fala Pokémon e não Pokémon básico, pode ser Pokémon Evolução, então o que a gente vai querer fazer é colocar estágio 2 em campo. A gente vai colocar Bexcalibur, a gente vai colocar Kindra, e vai facilitar aí o nosso jogo, apenas uma energia de água, o que é bem bom, né, porque facilita bastante, já que é com isso que a gente quer colocar o Bexcalibur em campo, é bom que a gente não precise de muitas energias. Depois são duas energias em colores pra 50 de dano, mais 50 pra cada energia de água nesse Pokémon. Então 50, 100, 150, 200, 150, 300, 350 com 6 energias, não é tão difícil de fazer, e a vantagem em relação ao Shempaw é que ele não descarta, além de ter muita vida, ele não vai descartar essas energias, então é muito mais fácil você manter um fluxo aí de atacantes do que no deck de Shempaw com Bexcalibur. Nós vamos também com esse Kindra Baby aqui, que é o estágio 2, 150 de vida também do tipo água, já que ele evolui também do Kindra, do Sidra ali, do Horsea e tudo mais, feed linha evolutiva basicamente, acaba sendo o melhor draw support que a gente tem aqui pra esse baralho. Sua habilidade fala que você pode escolher uma vez por turno entre a sua mão e a mão do oponente. O que você escolher, o jogador vai abaralhar a mão, colocar no fundo do baralho e comprar 4 cartas. Então serve pra dar disrupt, quebrar a mão do oponente, mas principalmente serve pra gente comprar novas cartas. Meio que o Bibarel faz ali no deck de Shempaw, a gente quer fazer aqui com o Kindra. E se for necessário, claro, a gente pode acabar quebrando a mão do oponente, caso a gente não tenha que ser ali no momento e tudo mais. O ataque vai causar 130 por 2 energias, pode ser bom pra atravessar a Mimikyu e tudo mais, mas no geral vai ser a nossa forma de comprar cartas e de vez em quando dar disrupt no oponente. Nós vamos também com o Bexcalibur, já citei aqui esse estágio 2, que tem uma habilidade que permite você ligar quantas energias de água você quiser da sua mão durante o turno. É com isso que a gente vai conseguir chegar em danos bem altos aí com o Kindra. Então a nossa estratégia vai ser 2 Bexcalibur em campo, 2 Kindra, e 1 Kindra ali da habilidade, pra gente ter essa consistência junto com o dano alto, junto com o atacante secundário. E os 2 Bexcalibur acaba sendo mais interessante do que no Shempaw, por exemplo, porque é mais difícil que o seu oponente dê alvo, né? Já que é muito fácil você colocar os 2 em campo ao mesmo tempo, acaba que dificilmente em algum momento eles serão alvo do nosso oponente. E se for, a gente vai com o Frigbex aqui, só pra compensar, né? Compensar alguma falha que o deck possa ter. Nossa linha de apoiadores são 4 heridas pra achar Pokémon e item. A gente usa um estágio 2 de água. Então, assim, faz muito sentido. A gente vai achar no começo do jogo um Greninja e um Poffin, pra colocar 2 Horus em campo, por exemplo. No meio do jogo a gente pode achar ali Kindra e Doce Raro, ou algum Pokémon de água e Ultra Ball pra descartar esse Pokémon e poder usar o ataque do Kindra. É um apoiador essencial pra nossa estratégia. Vamos também aqui com a Kisera, com uma opção de Disrupt e de Consistência. A gente pode quebrar a mão do oponente enquanto compra novas cartas. É muito forte. A gente pode muitas vezes usar a Kisera pra quebrar a mão do oponente. Corre um pouco o nosso deck. Usa o Kindra, corre mais o nosso deck. Tava sendo bem forte. E claro, Ordem da Chefia pra gente dar alvo aí nos Pokémon do banco do oponente. É sempre muito, muito importante em qualquer deck. Na busca de Pokémon, vamos com um Poffin aqui, porque a gente não quer tantos básicos assim no começo do jogo. A gente vai começar o jogo ou de Horse, ou de... Nossa, deu uma bugada aqui no Horse. Ou de Horse ou de Greninja. Então a gente precisa basicamente achar mais dois básicos. A gente vai ter o apoiador aí pra achar o Poffin, a Irida, ou uma Bolaninho e tudo mais. Então acaba sendo bem tranquilo. A gente não precisa de uma contagem muito alta de Poffin não. Vamos também com uma Bolaninho, que eu já citei aqui, que o Poffin vai ser por causa da gente comece de Horse e precise fazer... Por causa da gente comece de Greninja e precise fazer dois Horse. A Bolaninho é o contrário. Quando a gente comece de Horse, a gente precisa de um acesso fácil ao Greninja. Tem aqui a Bolaninho pra achar. E quatro Ultra Ball aí sim, bem mais... É bem mais difícil de suprir, né? Digamos assim. A gente precisa de muitos Pokémon, tanto pra poder descartar, quanto o efeito de descartar duas cartas vai descartar esses Pokémon, quanto pra ir continuando ter em campo, né? Você vai ter os dois Horse ali, você vai usar o Kindra, vai colocar outro Kindra e Backscalibur, mas você vai precisar achar outros Kindras ao longo do jogo. Então a Ultra Ball é a busca mais importante que a gente tem de longe. Vamos também com quatro Recuperação de Energia Superior, descarta duas cartas da mão e pega quatro energias básicas do descarte pra colocar na mão. É uma forma da gente voltar a ter essas energias que a gente vai ter sido nocauteado ou vai ter descartado de alguma forma. E também é uma forma da gente descartar Pokémon pra poder usar o ataque do Kindra. Quatro Recipiente Terrestre aqui, descarta uma carta da mão. De preferência um Pokémon de Água de Estágio 2. Procura duas energias no deck. Combina muito com a nossa estratégia, a gente bate mais por energia, a gente quer Pokémon no descarte. Então quatro Recipiente aqui pra gente correr essa estratégia. Quatro Doce Raro, obviamente, pra gente pular do Horse diretamente pra qualquer um dos nossos dois Kindra ou até do Frigbex, direto pro Bexcalibur. Quatro Grande Bola aqui, eu esqueci de citar, perdão. Olha, sete cartas do topo do deck, pega um Pokémon e coloca na mão. É uma forma da gente fludar a nossa mão aí de Pokémon, seja de básico ali, achando eles mais fáceis, mas principalmente Bexcalibur e Kindra, que são essas cartas que a gente quer acabar descartando, são um pouquinho difíceis de achar. A Grande Bola vai resolver isso aqui. Uma Maca Noturna pra pegar um Pokémon ou uma energia básica do descarte e colocar direto na mão. A gente não precisa voltar tantos recursos assim, então não precisa ser a Super Vara. Vale muito mais a pena pra nós ter uma carta de recuperação que traga direto pra mão, que é bem mais consistente e bem mais rápido que eu voltar pro deck e ter que encontrar essa carta de novo. A gente vai finalizar aqui com o Pegador Superior pra poder dar algo nos Pokémon do Banco do Oponente e também ter mobilidade. E o Pegador de Contra-Ataque, que só vai funcionar se a gente estiver perdendo o jogo, mas também dá algo aí no Pokémon do Banco do Oponente. Então a gente tem quatro formas de fazer esse efeito, o que é mais do que o suficiente em um deck que deve causar nocaute em um ataque. Vamos finalizar aqui com nove energias básicas de água. A gente precisa normalmente de no máximo seis pra causar nocaute, tá? Aí a gente fica com três aí pra caso caia no prêmio, caso a gente tenha que recuar algum Pokémon, uma margenzinha de erro. Você pode tentar oito, mas eu acho que oito é muito o mínimo, sabe? E oito é assim, estrangulando. Eu prefiro nove, dar um pouquinho mais de margem de erro. Bora testar esse deck aqui então. Espero que você já tenha dado o seu like e se você não for inscrito já tenha se inscrevido no canal, porque a partir de agora a porradaria vai comer aqui e nós vamos arrastar todo mundo. Mentira, não vamos não, porque o deck é bem... Mas vamos tentar. Bora. Primeira partida aqui encontrada, e eu já vou citar uma coisa aqui pra vocês. Eu, com essa versão do deck, preferi sempre ser o segundo jogador, tá? Acho que fica muito mais fácil de você fazer um setup, fazer uma mesa decente. Estamos enfrentando o Palafin. Ok. Eu, sei lá, eu senti que eu preferi. Ter acesso ao apoiador T1 é bem legal. Você já pode começar a descartar alguns Pokémon e tudo mais. Talvez seja lento demais, mas eu acho que não adianta nada você ser rápido e ter que usar o ataque do Kindra aí pra um Pokémon, dois Pokémon, sabe? Então, melhor você ser lento e consistente do que tentar ser rápido e acabar não fazendo o que você quer direito e acabar sendo até mais lento que você tem que esperar um turno a mais. Então, vamos começar de grande bola. Preciso do Horsea. Porque se eu não pegar ele, vou pegar o Kindra pra descartar, mas eu nem... O Kindra X nem é o que eu mais quero usar habilidade pra pegar, não. Então, tô de boa. Agora eu pego, vai. E eu quero pegar a Greninja e Recipiente, que eu já descarto um desses Kindras e compro mais cartinhas. São duas nos prêmios, né? Perfeito. Aqui eu consigo pegar Bex Calibur, descarto na Ultra Ball, pego, sei lá, recuperação de energia se precisar. Achou. A gente vai conseguir fazer no próximo turno um Kindra pra três Pokémon. Eu tô muito curioso pra saber qual que é o combo que esse cara quer fazer. Eu acho que eu até entendi. Ele vai jogar o Revival, que tem uma habilidade quando vai pro campo ativo, eu só não lembro qual. Se não me engano, tem zero de recuo. Ele joga ele pra frente e aí, como ele tem zero de recuo, fica fácil ali de colocar o... o Palafin vim bater com o Palafin parece interessante. Vai, vai. Vamos tentar ver o que ele faz. Eu sei que ele já deve evoluir, né? Ele dá alvo, não é? Alguma coisa assim? Não, ele não tem zero de recuo. Ele dá alvo num básico. Tranquilo. Parece que ele tira o nosso Greninja. Tá suave. Temos uma mão boa o suficiente pra não depender desse Greninja. Parece uma ideia interessante de deck, hein? Vocês gostariam de tentar ver uma versão dessa aqui no canal? O que eu testei de Palafin até agora, eu gostei medianamente, nem pelo menos, da versão que usa do Dunsparce. Mas talvez essa aqui seja mais interessante. Force na frente. Maca. Eu quero pegar Bex. Ultra Ball. Eu preciso de uma forma de descartar o Bex que eu vou pegar depois. Só não sei qual é a melhor forma. Talvez seja o recipiente, né? Talvez seja o recipiente. Eu posso descartar a energia. Pego o Bex. Legal. Já tô colocando três... Ah, mano, eu vou dar maca pra esse Greninja porque eu acho que a essa altura ele é... muito claramente a melhor opção que eu tenho. Ele pode... Ele vai poder dar ovo de novo, né? Talvez eu devia ter esperado um turno. Mas tudo bem. Vamos de decreto. E tá feito o nosso setup. Um pouco lento? Sim, um pouco lento. Um Shen Pau faria isso mais rápido? Estaria batendo já nesse turno? Daria. Mas aí a gente tem as outras vantagens que são, por exemplo, o HP e o fato de não descartar a energia. O Shen Pau seria nocauteado pelo Palak. Caso a gente falhasse o nocaute, por exemplo, a gente estaria numa condição meio ruim. Tá, ele não quis dar alvo no Greninja. Então, tamo bem. Aqui a gente tem um Pegador que faz a gente poder já dar alvo no Petiarante. Que é bom porque a gente precisa de seis energias pro Palak. A gente precisaria achar muita coisa. Se a gente tirar o Petiarante a gente vai estar tirando esse Tengine dele. Pode ser legal. E aqui a gente tem o Horse pra tentar fazer o outro Kindra ainda, né? Acho que tamo numa situação bem confortável até, né? Dá pra tentar fazer esse combo? É que eu não sei o quão importante... O Ivar eu acho que talvez contra a Big Basics é muito bom, né? Mas... Sei lá, o maior peco é um Pokémon Dark que tem zero de recurso, sabe? se ele não tiver a energia ligada, beleza? Só você não vai ganhar a energia. Só você não ser tonto tá de boa. Eu acho que eu vou tranquilamente pelo caminho do Countercatcher ali. Mas que eu tenho a garantia de que eu vou perder meu Kindra no próximo turno. Tirar o Petiarante e garantir dois prêmios nesse turno acho que é a coisa mais importante. Garantir não, né? Porque pode ser que eu fale. pode ser que eu fale. Eu acho que eu não vou falhar, não. Então, falhei. De três energias eu posso usar o Greninja, né? Vou ligar três só pra ter certeza antes. Então, eu posso usar esse Greninja porque eu já quero aproveitar o doce raro pra... Aí, nossa precisei fazer um Kindra aqui e voltar a ter um Draw Power legal. Embora essa irida já me garanta quase o nocaute aqui no próximo turno garante não, né? Vamos de correnteza. A nossa mão. Lembrando eu não sei se é bug eu vou até ler a habilidade aqui. se aquele jogador colocou uma carta no fundo do próprio baralho. Então, realmente não é bug. Se você usar essa habilidade sem nenhuma carta na mão você não vai só comprar quatro cartas, tá? Você não faz nada. Você nem pode escolher a sua própria mão, basicamente. Beleza, tamo... Ó, tamo bonito aqui agora, hein? Só temos que achar um Horse pra ter continuidade. Se bem que nem temos, né? Porque ele não vai nocautear o segundo Kindra em um ataque. Botamo em paz. O segundo Kindra fecha o jogo. Até dá pra encaixar um... um Shempaw na lista. Pra caso você tenha essa situação você não consiga fazer aí um segundo Kindra e tal. Mas... terceiro Kindra no caso, né? Mas acho desnecessário. Porque aí a gente precisaria de mobilidade porque o Shempaw tem dois de recuo. Se a gente começar conversar com ele é chato. Enfim. Acho que pode mais atrapalhar do que ajudar. Fica o impacto. Quando eu tenho duas recuperações e eu preciso usar as duas eu vou usar esse Greninja. Eu não tô nem aí. Greninja. Tem mais Horsesee? Por garantia, né? Vai que ele faz alguma loucura. E o que eu vou descartar aqui? Tudo que eu tenho que descartar basicamente tudo, né? Nossa, eu não devia ter feito esse Horsesee não. Eu posso descartar uma energia agora. Ou até duas. Pra pegar mais. quantas recuperações foram? Só uma? Eu tô de boa descartar uma energia e um Pegador. Opa! Correntes. Diminui um pouquinho a mão do oponente, né? Não custa nada. E vamos nocautear o Palafin. Deck rodou liso, hein? Deck rodando bem bonitinho nessa partida. Gostei bastante. Como eu disse, ser o segundo jogador eu particularmente tô achando bem melhor. Eu acho que... É claro, ser o primeiro, se você conseguir setar, vantagem gigantesca. Mas ser o segundo te dá muito mais chance de fazer essa mesma. E aqui a gente tá numa situação onde mesmo que ele faça um milagre, mesmo que ele consiga nocautear o Kindra, o que não parece ser possível. A gente tem doce raro, a gente tem Kindra, a gente tem energia pra comprar com o Greninja. Não tem mais Greninja. Mas tem energia pra comprar com o Greninja. E depois o Kindra pra tentar achar as recuperações. Situação confortável. O deck é bem melhor do que eu imaginava, mano. Se o Kindra tivesse 330 de vida, porque 310 é um pouquinho mais fácil de chegar no dano, né? Eu acho que seria um deck mais considerável, assim. Porque com 330 seria mais difícil, por exemplo, o Iron Hands nocautear ele pra comprar prêmio extra. Já que com dois aumentadores de dano ali no Future Hands ele chega a 320. Então, dando só um exemplo, tá? Não que essa conta seja muito relevante. Mas contra o próprio Charizard em algumas situações. seria melhor e por aí vai. Então, vamos aqui. Vamos aqui. E tinha outro Kindra ainda? Ah, é porque um eu coloquei direto em campo, né? Eu não tenho como voltar a energia pro deck, então vou tirar esse backs. Vamos filtrando. E aqui, correntes na minha própria mão. sempre em busca de filtrar o deck, rapaziada. 350 sem nenhuma necessidade no Manaf. E eu não entendi essa play do cara. Tipo assim, beleza. Ele pensou em ganhar turno, mas... Ah, tá. Agora que eu reparei no Smith. Agora que eu reparei. Nosso Counter Catcher já foi embora. Nosso Prime Catcher foi embora. a não ser que o Radiante... Por que que ele descarta as duas energias? Ele ganhou um turno, né? Entendi o que ele tá tentando fazer. Entendi o que você tá tentando fazer. Pô, mas agora eu não entendi mais. Será que ele não tem o Evile? O outro Evile? Paralisa? Por isso que ele tá fazendo isso? Não adianta nada fazer isso no Greninja. Fazer no Kindra eu entendo. Ele bateria no Kindra, deixaria ele na range de ser nocauteado pelo Palafin. Depois ele vem nocauteio com o Palafin e torce pra eu não conseguir 6 energias. Pra fazer isso no Greninja eu já não entendo mais, não. Talvez ele falhe, né? Ah, não deixa recuar. Tá. Tá ganhando tempo. Não sei se ele está ganhando tempo. Ele não tem mais Manaf, né? Eu tenho duas energias aqui? Tenho. Vamos ver. Eu preciso de Irida ou Recuperação. A chance é bem alta. Consegue. Devia ter feito isso. Talvez no Back Excalibur. Vem que aí eu só tenho um prêmio. Nossa, eu só tenho um prêmio. Nada a ver. É só bater no ativo que eu ganho. Fechamos o joguinho aqui contra esse deck maluco de Palafin. Sejamos com certa tranquilidade, né? Acho que em nenhum momento depois que a gente setou ele de fato ofereceu o perigo pra nossa estratégia. Bora então pra próxima partida se tudo der certo sendo o segundo jogador de novo tentando fazer a mesa mais consistente que a gente conseguir. Segunda partida aqui encontrada temos uma mão decente. Decente. O problema é que estamos enfrentando o Charizard então é um pouco mais difícil dele atacar de Dragapult cedo. O Dragapult é muito complicado pra nós porque ele consegue nocautear os dois horse, né? Criativo. É embaçado. Vou abrir de bola Grande bola or se A grande parada agora é se eu ficar com medo do Dragapult eu vou atrasar muito o meu jogo. Então o que eu tenho que fazer meio que é isso, tá ligado? Isso é meio que eu sou forçado a fazer. Esqueci de bater de Dragapult mesmo que eu tenha feito um terceiro horse eu perdi o jogo. Mas não adianta nada eu fazer um terceiro horse e tipo assim só ter um Backscaribur no discard, sabe? Então é uma situação um pouco complicada. E... ter apostado numa possível fragilidade dele foi bom. E aí em algum momento eu vou ter que baixar esse Frig. Em algum momento eu vou ter que baixar esse Frig Bex. Vou utilizar o nome. Se ele colocar só do uso no zard e recuar tá ótimo pra mim. Se ele colocar... É. Aí já é um pouco mais chato. Nossa. Gerou a Lamonzita? Gerar a Lamonzita é bom pra mim. Mas eu vou baixar esse Frig de qualquer jeito já. Ah, isso é perfeito, cara. Vamos comprar de Greninja. uh, lá, lá, lá. Só melhora. Então aqui eu tenho Bex e Kindra. Aqui eu posso pegar o outro Kindra e o bagulho de energia. É, vai ser isso mesmo. Eu vou precisar de Draw Power. Então, Kindra Recipiente. Ah, não. Viajei. O que eu vou descartar? Nossa. Não devia ter pego esse Kindra aqui não, mano. Viajei. Eu tenho que descartar esse Bex, né? Se bem que ele não vai... Ele não vai me dar ovo, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos arriscar. Poderia até... Poderia ir, vou. Dar um Counter aqui pra dificultar ele da boss. E vamos lá. Nossa, eu viajei. Por um segundo achei que eu tinha descartado o Bex. Vamos colocar isso aqui em campo. E agora a gente dificultou ele de dar ovo no nosso Bex Calibur. A gente tem uma Out ali pra fazer um segundo Bex se for necessário. E boa. Não só temos Out como temos já o segundo Bex. Ai, fiz merda. Eu acabei... Nossa. Eu acabei de explicar que eu não posso usar habilidade sem carta na mão. Ah, cara. Por que que você é tão burro? Mano, isso pode ferrar muito o nosso jogo, tá? Isso pode ferrar muito o nosso jogo. Mas faz parte. Ele não ficou com tantas cartas na mão assim. E se a gente conseguir usar o Greninja desse turno vai ser gigantesco. Então vamos deixar três energias no descarte. Tá querendo, hein? E dessa vez eu não vou usar habilidade porque eu vou lembrar que eu não posso. Vamos tirar... e agora eu tiro os dois drips com energia de fogo ou eu tiro o PJ, né? Eu não sei. Dragapult não chega a ser um perigo pra mim. Tira os dois, compra dois prêmios e tira a possível consistência dele. Tá ótimo. Tá ótimo. Mesmo eu tendo vacilado e facilitado a vida do meu oponente, a gente tá numa boa situação. A gente ainda tem... maca pra esse Greninja. Eu vou subir o Kindra porque ele é a minha maior chance de tocar o Tiago porque ele já tem uma energia. Só de quatro. Lá ele. Quatro? Não, né? São seis. E cinco, tá? Vou pegar esse Kindra pra mandar pro fundo do baralho. E vou ter que dar que ser. Querida. Querida... não posso usar, né? Parça. Tá. Quatro não me resolve a vida. Se eu botar cinco, eu causo trezentos. Se eu botar quatro, eu causo duzentos e cinquenta. Noventa, noventa eu ganho o jogo. Então... Vou botar quatro. Eu fico aberto pra ganhar de Greninja. Eu preciso da maca, óbvio. Preciso da maca e da recuperação. É bastante coisa. Mas... Eu tenho essa possibilidade. Nem sei se a maca tá no deck. Mas já que eu não conseguiria nocautear, não adianta nada colocar a quinta. Poderia ser mais inteligente até que... Ah, não. Meu Kindra aqui tá colocado direto. Meu Kindra aqui tá colocado direto. Tá de boa. Poderia ter colocado o Kindra... Sem dano. Não era o certo colocar o Kindra sem dano na frente, viu? Mas aí a minha chance de nocautear diminuiria. Acho que não era o certo, não. Eu devia ir pra... A maior possibilidade de nocaute mesmo. Agora eu preciso de maca e recuperação. Ou maca e duas energias. Eu vou subir esse Kindra aqui. Ele nocautei. Eu vou subir esse Kindra aqui. Com duas energias ele consegue nocautear. Boa mão. Vamos lá, deck não me decepcione. Ah, não. Precisa de Greninja pra ganhar num ataque só. Tô tranquilo. Porque eu ia falar que eu errei. Que eu poderia ganhar o jogo aqui. Mas eu não poderia não. Tenho quatro no descarte. Vamos lá, porque a chance de eu tomar um carimbo, alguma coisa, agora é gigantesca. Então já vamos deixar essas energias aqui. E nocautear esse Charizard. Cara, tamo jogando muito bem contra a Charizard. Tudo bem. Ah, a maca nem tava no deck. Mas, enfim. Tamo jogando muito bem contra a Charizard. Tendo ajudado ele, né? Tendo ajudado ele. Então é um deck que tá se mostrando bacana esse deck de Kindra. Eu diria, inclusive, que pra essa match, não é assim específico. Porque tem o Dragapult e aí o Horsea de 60 de vida é bem complicado. Mas pra match de Charizard, eu acho que o Kindra é bem melhor do que Shen Paul. Bem melhor mesmo. Porque 310 o Charizard demora muito pra chegar. E aí a Play of the Clops e tal ocupa tanto o banco do cara que o próprio Green Ninja pode acabar se tornando uma ameaça. Infelizmente eu tive que descartar meu... É a ordem, né? Infelizmente. Terceira deck Cera, a gente vai ter só uma carta na mão. Então mesmo que a gente consiga... Mesmo que a gente consiga a recuperação de energia... Irida. Irida me ganhou o jogo. Porque ela busca um Pokémon de água, a recuperação, a carta do top deck e eu ganho o jogo. Tá. Irida era a única carta que me ganharia o jogo. Por causa desse Pokémon de água que ela pega. Sensacional, pô. O deck tá querendo demais. Vamos subir o Kindra aqui. Aí não sobrou Pokémon de água no deck, já pensou? Recuperação. Duas energias. Super frio. 350 Lapada Seca nesse Dragapult. E mesmo a gente ajudando o oponente... Importante citar isso. Atrapalhando a gente. Conseguimos ganhar. Máquina, máquina. O deck tá rodando liso, cara. Nenhum teste meu deck rodou tão liso quanto tá rodando agora. É o poder da gravação. Aí vocês acham... Ah, o cara pega as melhores partidas. Juro que não. É o poder da gravação. Acontece muito isso. Tem muito deck que tá rodando médio. Eu vou gravar sem muita expectativa. E o deck arregaça. Então, bora pra última. Vamos ver se ele continua. Ou se só porque eu contei o segredo aqui pra vocês agora. As coisas vão desandar. Bora lá. Mais uma partida aqui. A última encontrada. E a nossa mão tá triste. Teremos o segundo jogador de novo, cara. Então, assim... Tão querendo, né? Tão querendo deixar a gente sonhar. Independentemente se for Raging Bolt. Ou se for... Regidrago. Embaçado. Regidrago pelo menos Ica mais, né? Não muito mais, mas um pouco mais. Chato. 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 A gente depende muito do Greninja estar no deck. Essa bolaninha vai ajudar a gente. Muito. E pode ajudar pra caramba, assim. Pode ser bizarro, mas... Pode também não vir nada. Mais outro Regidrago? Toca, amigo. Ele é um Regidrago só pra eu dar um alvo dificultar a vida dele? Caso não venha nada. Ele vai bater de Squawk? Não, porque é o primeiro turno dele, né? Grasnar. Beleza. Descartou. Maka e Maka e Vara foram embora, hein? Maka e Vara... Atenção! Maka e Vara foram embora. Tá. Quisqueira. Olá. Greninja. Quisqueira é melhor do que nada, né? Comprou. Cliente. Pegando aqui só pra jogar a coisa no descarte mesmo, tá? Vamos esquecer. Ele pegou uma carta importante ali com o tênis, aparentemente, então... Ai, 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 ui, 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 isso aqui pode ser gigantesco, hein? Só passar. Ele pode ganhar nesse turno. Ele pode copiar um Dragapult e simplesmente ganhar o jogo. Tem algum horse de 70 de vida? Eu particularmente não me lembro. Vamos ver aqui. Eu sei que tem outros horse no formato. Mas acho que não. Acho que seria o melhor se tivesse de 70, né? É, não tem. Fazer o quê? A vida às vezes é triste. Vamos ver. Se ele falhar o ataque, é gigantesco. A gente tem uma boa mão, assim. A gente precisa basicamente, cara... O que a gente precisa? Um doce raro, né? Pra ser bem real, a gente precisa de um doce raro. Porque aí ele resolve o resto. Ou a gente precisa de um item. Seja ele ultra ball, recuperação de energia ou doce raro. E aí o outro a gente pega na erida. De forma de descartar. A gente tem um aqui já. E aí a gente fica tranquilo. Mas acima de tudo a gente precisa que ele não ataque de Dragapult nesse turno. É o essencial. É o básico. É nossa. Então o doce já foi embora. Pede nem cheiro nessa partida. Pede Dragon. Ele descartou uma quinceira. Quer dizer que ele tá indo pras cabeças. Tem? Pede Espino. Espino é uma boa carta nesse deck, cara. Tem gente que quer Penny. Tem gente que... O que que viu essa fala? Tem gente que prefere a Penelope. Tem gente que prefere o Turo. Eu ainda não cheguei a uma conclusão do que é o melhor pro deck, cara. Eu gosto muito da ideia do Espino. Mas eu também gosto muito da possibilidade de simplesmente tirar um Rei de Dragon. Ali no desespero. Mas o Espino ele me conquista. O bom do Turo também. É que ele faz uma situação aleatória de desespero. Você poder utilizar um Raul Lucha. Não sei. Realmente não sei. Eu acho que o Espino ele é o óptimo. Assim, tipo... Quando funciona o Espino é o mais quebrado. Mas é... Sei lá. Pega-se. Cartão 2, Sergi Drago. Paizão. Isso te obriga a pegar uma vara. Lá ele. Isso te obriga muito a pegar uma vara, paizão. E não descartou Dragapult. Tudo bem... Cara, se eu fosse esse cara... Eu ia pegar... Ultra Ball e Recipiente. Se ele tiver a manha, ele vai de Ultra Ball e Recipiente. Mas aí ele precisa de Outerner Switch. Então talvez não seja o suficiente, hein? Mas bater de Dragapult aqui fecha o jogo. Bater de Dragapult aqui fecha o jogo. Ele pegou. Vara e Prime. Beleza. Prime no Horst. Não dá nada na minha vida. Sobrevivemos. Eu vou sobreviver. Ele vai voltar a Rede Dragos agora, Energias. Beleza. Uma coisa que eu acho bem zoada nesse deck é que você só tem dois atacantes, né? Gosto bastante do deck é de Dragos, é um normal, mas acho tenso a ideia de que você tem certeza que você só monta dois atacantes. Muito difícil montar o Terceiro. Tá. Doce e Raro, Recuperação de Energia, Ultra Ball, qualquer coisa. Tá. Então é o fim do mundo. Faz pelo menos os dois decks aqui. Filtra o deck inteiro. E a gente fica pronto pra isso. E é isso. Dois decks. Dá pra fazer um Horst. Então vamos fazer um Horst. Já que podemos, faremos. E aí vamos ver. Quem vai ter mais gás ao longo da partida. Nós ou ele. Porque se ele usa Giratina como porradão, e a gente já viu aqui que ele usa, ó. Ele não deve usar o Raio. Se ele não usa o Raio, ele não nocauteia o Kindred. Vai precisar bater e depois nocautear com o efeito do Dragapult, por exemplo. O que eu acho mais provável é que ele tente, se ele puder, atacar de Dragapult pra tirar um Horst também, né. Isso aí é forte. Nossa, e contra nós o Walderpom é muito forte, mano. Então ele monta três atacantes. Ah, ele não ter o Dragapult vai salvar muito. Ele deve ir de Ferrolante, né. Não, vamos descartar o Dragapult agora. Isso! Não vai, não! Beleza. Ordem no Bex. Ordem no Bex. Tá bom. Vai, Deusa. Ah, não. Ele fala que ele usa do Super Vara. Vou confundir. Montou o segundo atacante. E acabou o Zener Switch, né. Tá bom. Então ele não monta o Ogre, pô. Tem duas energias aqui pra... Pode até montar em três turnos, né. Mas... Meio que não monta. Quanto que eu preciso? Eu preciso de sete energias pra não cautear isso agora? Eu vou precisar achar basicamente uma recuperação de energia, né. Me dá um doce raro. Não deu. Eu vou precisar achar uma recuperação de energia. Eu posso colocar três. E abusar das minhas compras aqui. Precisa doce raro. Eu vou botar fé que ele não não cautei esse Kindred e vou fazer o outro. Pra aumentar a minha chance de... Aumentar a minha chance de... Aumentar a minha chance de achar essa recuperação de energia nesse turno, mano. Achei. Gigante. Tem algum Kindred no descarte. Então... Nossa, eu viajei. Eu tô usando quatro Kindred decks nesse deck aqui. Teve uma hora que eu falei ali sobre Kindred e tal. Eu achei que eu só tinha mais um e eu tinha dois. É porque eu tô usando quatro. Agora tudo fez sentido. Então aqui... Estou nocauteando, né. Vou baixar você... Por garantia. Quantas heridas eu já tenho aqui? Só uma. Então eu quero usar isso aqui. Dá mais um refresh na mão. Pensando no próximo turno. Gigante. Gigante esse turno. Vamos nocautear. E é o que eu falei. Ele não monta um terceiro atacante. Então o que ele precisa... É montar um Ogreapon. E aí ele precisa de dois turnos. Então a gente vai conseguir finalizar esse Rei de Drago. Independente de qualquer coisa. E por mais que eu tenha baixado o Frigbex, rapaziada... É... Ele não... Ele não pode dar alvo no Backscalibur. Porque senão ele não faz nada no Kindred. Na verdade ele poderia dar alvo no Backscalibur. Depois sinalizar o Kindred com o Ogreapon em um ataque só. Mas aí se eu dou alvo no Ogreapon... Ele não consegue montar, né. Porque ele tem que fazer... Habilidade, turno, habilidade... Não, ele conseguiria até. Não conseguiria, acho que por falta de energia pra ser sim... Não, ele tem a recuperação superior. Ele conseguiria sim. Mas enfim... Estamos numa situação muito, 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 muito... Dozentinho. E aqui... É a hora... De cavar pra fazer mais um... Uma energia só ali... Aqui vão sete... Eu tenho pegador superior... Realmente não sei se eu devo... Eu devo porque... Sei lá... Meu coração diz que eu devo. Droga. Onde que será? Beleza. Parte do que eu quero eu já tenho, né. Eu errei. Devia ter mantido aquela mão. Devia ter mantido aquela mão. Devia. Não sei. Vamos nocautear. Tarde demais pra chorar pelo leite derramado. Tip 8, horse. Não muda nada. Ele precisa de duas energias pra nocautear. E aí a gente vai precisar... De uma recuperação de energia nesse Kindra, basicamente. Nesse Kindra aqui, no caso. 2, 9... A gente não tem mais energia no deck. A gente ainda tem maca, né. Uma forma de ter acesso à energia. Beleza. Esperado. Eu não lembro... A ordem do fundo do meu baralho. Mas eu tenho que usar a ilha de qualquer forma, né. Não dá pra usar o Kindra antes. Tem três recuperações. É muita coisa. Tipo assim, ele precisa comprar dois prêmios. Então, se eu não conseguir todas as energias que eu preciso, é só eu não atacar. Sultradinha. Só porque eu posso. Recuperação de energia pra fechar o jogo, vai. Coisa linda. Recuperação de energia. 4, pra mão. Ainda poderia... Não, não poderia não. Eu ia falar que ainda poderia comprar, mas não poderia não. 250. Ogrepool finalizado. 3, 0 de Kindra X. Eu não esperava, tá. Eu não esperava. O deck rodou muito, muito liso. Fica aqui já a dica pra vocês, então. Se você quer testar essa build. Segundo jogador, cara. Segundo jogador, eu acho que contra tudo no meta. Menos Dragapult, possivelmente. E esses decks malucos. Vai ser melhor pra você. Gostou? Já tá ligado? Dá um like. Se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever. Continua tendo uma cresce muito grande nas visualizações, mas os inscritos estão baixando. Então se inscreve aí. No fundo, só faz bem pro meu ego. Vamos ser sinceros. O YouTube não tá nem aí pra inscrito. Mas você vai me deixar feliz. Então, se inscreve. Se você quiser se tornar um membro, dá uma olhadinha aí. O primeiro link na descrição tem bastante coisa pra você olhar. E ajuda demais, obviamente, a gente aqui. Até amanhã com mais um vídeo. Fui.